Está todo mundo louco. Oi, sim, com prazer em você. Prazer é meu de estar aqui. E eu lembro muito quando você cantava, está todo mundo louco. Você lembra então? Lembro. Então, meus queridos amigos, hoje talvez seja a entrevista mais importante que eu já fiz na minha vida. Hoje eu estou ao lado aqui da Maria Amélia. Eu vim conhecê-la através do Guga, um querido amigo nosso. Chegando aqui, conheci também os seus dois filhos, o Campbell e o Colbert. Eu estou até emocionado, porque a importância dessa entrevista de hoje, porque ela pode gerar muita esperança. Muita esperança mesmo, pra muita gente, né? Inclusive pra mim. Porque a Maria Amélia fez 107 anos de idade. Bom dia, tudo bem? 107 anos, é verdade. Eu chego a pensar que não é verdade. Como é que eu já tenho 107 anos? Então, a hora que eu cheguei aqui, ela pulou da cadeira, veio e me abraçou. Falou que acompanhava minha carreira já há muitos anos. Nossa! Na televisão, né? E olha pra você ver como a vida é um inexorável mesmo, né? É uma coisa maravilhosa. Eu teria tantas perguntas pra te fazer, né? Qual o segredo, por exemplo, o que você aconselharia a todo o pessoal que está nos assistindo hoje? Olha, de verdade, eu não sei dizer. Eu fui ficando velha naturalmente. 100, 101, 102, 103, tudo bem. Eu só me via velha no espelho. Mas não me sentia velha. Depois da Covid pra cá, eu dei uma baqueada assim, ó. Mas assim mesmo, ainda... Mas você está muito bem. Você está ótima. Como você me recebeu hoje aqui? Como você está se manifestando, a preocupação com ela, com tudo, dando opinião em tudo. A gente estava escolhendo um lugar pra gravar, né? Vão aonde a gente vai lá, aqui, ó. Fica aqui, melhor aqui. Levanta, vem, senta. É incrível, né? Pois é. Agora, você me diz uma coisa. Você é mulher de verdade, né? Porque a Maria Amélia é uma prova... É a maior prova que a Amélia é mulher de verdade, gente. Porque você foi casada uma vez? Quantas vezes? Uma vez. Uma vez. Quantos filhos? Eu tenho seis anos. Seis filhos. Seis filhos. Homens. Éramos seis, né? Éramos seis. Vamos dizer, Dona Vela, né? É verdade. Mas, infelizmente, já teve três. Maria Amélia, me diz uma coisa. Você, durante todos esses anos, você fez algum exercício, caminhava, caminha, o que você faz normalmente? Eu fiz muito a caminhada no Parque Santos Dumont, até o Muga falava que queria me pôr no Guinness Book, do que eu andava muito. E agora tem uma personal, ela saiu faz pouco tempo, vem duas vezes por semana, precisa fazer senão fica duro o corpo, não regolenta. Então, tem personal duas vezes por semana. E alimentação? E alimentação? Normal. Como de tudo? Como de tudo. Pouquinho, mas como de tudo. E bebida? E bebida? Eu gosto de tomar vinho. Oh, meu Deus do céu. Então, e batom. Batom, que eu adoro vinho. Mas vinho bom. É. Vinho português. É, eu também gosto. Os vinhos que eu mais gosto são os portugueses e os chilenos. Mas mais portugueses. Pois é. Na casa deles, a gente sempre toma. É. Bom, e água? Você toma bastante água? Toma bastante. Bastante água. Precisa, é bom, faz bem. É. Filosofia de vida? Olha, não sei se eu tenho. Está todo mundo louco. Oh, meu Deus do céu. Olha, você não imagina a emoção de estar aqui com você hoje. Matheus e Paz. A gente é maior, né? Olha, nossa, nunca conheci você. É. Está todo mundo louco, né? É. Que sucesso. Está todo mundo louco. Que sucesso. Foi um sucesso. Então, está fazendo 50 anos essa música agora? Nossa. 50 anos. Só que é com Deus, sou velha. E eu também. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, assim. Qual a mensagem que você daria para todos os queridos amigos telespectadores, para todo o pessoal que estava assistindo, né? Qual a mensagem que você deixaria hoje para as pessoas? O que que, sobre o sentido da vida, o resultado de todos esses anos? 107 anos, gente. Olha, apesar de nada, eu não posso me encaixar. Se eu tivesse que começar a minha vida, gostaria que fosse tudo de novo. Casei. Fui bem casada. Tive seis filhos maravilhosos, que são maravilhosos até hoje. E eu só tenho que dizer que fui feliz e que seja que todas as pessoas procurem ser felizes. Brigado não resolvem nada na vida. Então, a pessoa tem que ser feliz. Procurar ser feliz para viver bem. Olha, você sabe que você falou uma coisa muito parecida que o Roberto Menescal falou no nosso programa quando ele esteve lá. Eu perguntei para ele também qual o segredo, né? De se manter tão jovem, né? Sempre, né? E o Roberto Menescal falou que ele ama a vida. Que ele procura sempre a felicidade. Eu acho que isso é uma lição de vida muito importante. Não perder o foco. Porque no fundo, no fundo, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo só quer ser feliz. Tudo que a gente faz é para ser feliz. Compre um carro para ser mais feliz. Faz tudo que a gente faz na vida. Casa para ser feliz. Tem filhos para ser feliz. Mas não perder esse foco. Que o importante é ser feliz. E pelo que eu vi, você deu tanta felicidade. Você tem dado tanta felicidade para as pessoas, que cada dia que passa você se sente mais feliz. Ah, com certeza. E é isso. Eu acho que é o segredo da vida, né? E eu quero agradecer muito a você. Você não imagina a gratidão que eu estou hoje aqui. de poder, através do Google, do Campbell, seu filho, o Cover, e estar te entrevistando. E estar levando essa entrevista para todos os nossos queridos amigos telespectadores da Rede Vida. De uma maneira bem simples, bem singela, né? Sendo recebido aqui na sua casa com tanto carinho. Eu quero agradecer muito, sabe? Porque, como eu disse no começo da entrevista, com certeza, essa é a entrevista mais importante da minha vida. Porque é a entrevista que está levando fé e esperança para as pessoas, né? Eu quero agradecer muito, mas muito a você. A mãe que conhece, pode querer. Obrigado, eu fui muito santo. Me sinto honrado, contente e agradecido por todas as palavras. Você ter acompanhado a minha carreira durante todos esses anos. E eu queria terminar a entrevista de hoje cantando com você. Eu estou todo mundo louco. Não, mas só o refrão. Está todo mundo louco. Opa! 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 Opa!